um dia com essa cara de sono mesmo hoje é mais um dia de vlog barra making of pra vocês hoje é dia de externas eu tô aqui fora no quintal aqui de casa aqui atrás que o bruto está por ali está estourando vai dar pra ver está fazendo um xixi em algum canto ali e hoje é dia de mais um ensaio a gente vai fazer hoje as externas que a gente fez já estúdio piscina e agora hoje as externas e depois tem mais uma externas também então externas seria parte 1 só que agora minhas unhas já foram para o Belé Léo eu consegui aproveitar as unhas para dois ensaios agora para esse de hoje não vai dar então eu vou ter que fazer minha unha ainda o cabelo eu fui para a praia antes de ontem então já tá aquela belezoca também tem que fazer umas chapex e mais o que hoje não está incluso o maquiador então eu vou ter que me virar no reboco da cara também e esse fotógrafo também não tem roupa passar minhas roupas e escolher meus looks e eu nem tenho roupa de grávida assim para tirar foto mas a gente vê ali o que a gente resolve né então é isso acompanha meu dia, meu vlog, meu make off e tudo mais eu tenho que vigiar o Brutus que está passando o carro cortador de grama e ele vai atrás correndo então é isso, beijo, bom dia e me acompanha e não esqueça de me seguir em todas as redes sociais tá, beijo pronto, eu não consegui mostrar nada para vocês do que eu falei que eu ia fazer unha, fiz a unha não fiz o pé, o pé está de uma cor, a mão está da outra, vai ficar desse jeito mesmo é o que tem para hoje, não mostrei fazendo a maquiagem mas eu fiz uma maquiagem mais ou menos você não sabe, um laranzinho para combinar meio com porra do sol e o batom também é meio alaranjado é um da Ricócio que eu adoro, separei as roupas de aqui atrás, tem uma bagunça ali porque estava separando o roupo e o meu primeiro look é esse aqui, esse cordãozinho aqui da Presence Joias esse brinco e é assim ó, uma bluzinha sui e uma saia longa e uma rasteirinha porque como é na praia mesmo vou ficar descalço então eu vou tentar mostrar para vocês os bastidores lá, eu boto a câmera em cima de alguma coisa vou levar o tripé, aí vou ver se dá para filmar, tá? beijo e acompanhe mais um Mark Off, mais um ensaio eu estou morrendo de calor derretendo vou pegar no olor de calor vou pegar o tempo de nadar pra cá dentro de eles meses conheço a Mari turma e em ancora nada não vai mudar enquanto ano Se inscreva no canal. 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 Um beijo e até o próximo. Porque eu ainda tenho mais um ensaio pra fazer. Beijo.